Oi pessoal, tudo bem? Esse videozinho é um convite para uma live no dia 3 de outubro, sábado, às 20 horas. Vamos conversar com a Bruna, uma paciente minha, ex-borderline, e eu acho que vai ser interessante para vocês, ela vai responder esse processo dela, como é que é sentir que não tem mais o transtorno, e eu vou estar explicando como é que a gente identifica quando alguém não tem mais o quadro, ou quando alguém tem uma remissão muito grande, completa do quadro, mas ainda está no quadro. Enfim, vocês vão poder tirar todas as dúvidas, inclusive com ela, que foi a pessoa que passou pelo processo, né, de ter um quadro moderado e ter saído do quadro. Então vai ser muito bacana. Eu espero vocês, compartilhem, chamem a família, chamem os amigos, ok? Dia 3 de outubro, 20 horas. Beijo!